E agora a gente fala de futebol, hoje tem Copa do Nordeste, o nosso único representante, o CRB, enfrenta o Esporte Clube de Recife. A gente fica por dentro dos detalhes agora com o Júnior de Melo, do Arena. Muito boa tarde, Júnior. Boa tarde, Juliana, amigos do Jornal do Dia. Pois é, hoje temos Copa do Nordeste, o nosso representante, como você bem falou, o CRB, entre em campo contra o Esporte Recife. Um jogo muito difícil para o CRB, mas com todas as condições do Galo vencer essa partida e largar bem nas quartas de final do Nordeste. Então, lembrando que tem jogo hoje aqui em Maceió e a segunda partida já acontece agora, no sábado, lá em Recife. Temos jogos também pelo Campeonato Alagoano, o quadrangular da permanência e do hexagonal. Pode colocar na tela para a gente confirmar para o nosso torcedor, Deninho. Olha só, hoje, às 22h, o Muricy encara o Coruripe, jogo lá em Muricy. O único jogo do hexagonal, porque os outros dois jogos acontecem no final de semana seguinte. E pelo quadrangular da permanência, teremos o Ipanema, recebendo o 7 de setembro, lá em Santana do Ipanema. E o Penedense encarando o CSE. Este jogo acontece no estádio Gerson Amaral, em Coruripe. Os dois jogos acontecem às 16h. Expectativa muito grande, como a gente falava, voltando a falar de Copa do Nordeste, para o jogo de hoje. Pela presença do torcedor, tanto do CRB, como do esporte. Informações que várias caravanas, vários carros estão vindos de Recife para cá. E também, o torcedor do CRB deve comparecer em grande número. Os detalhes desse jogo, daqui a pouquinho, Juliana, aqui no Arena. A gente fica esperando então, Juliana. Muito obrigada pela sua participação.